Onde eu ver hoje o que eu devo amor Onde eu ver o que eu penso é que eu devo perdão Onde eu ver descoja que eu devo abrir Onde eu recubro e as que eu venho amanhã Onde eu ver o que eu leve a verdade Onde eu ver desespero que eu leve a esperança Onde eu ver tristeza que eu leve a alegria Onde eu ver temas que eu leve a luz Onde eu ver descoja que eu venho amanhã 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 O que se recebe é do ano que se é perdoado E é o reino que se vive para a vida eterna O que se recebe é do ano que se vive para a vida O que se recebe é do ano que se vive para a vida